Olha aí pessoal, bom dia. Um acidente gravíssimo aqui agora, deixou um ferido, a carreta estava parada aqui na pista, a carreta quebrou e estava desde ontem aqui parada. E agora de manhã o caminhão veio bater logo na terrazeira dessa carreta, deixando um ferido ali. O passageiro foi ferido, o motorista graças a Deus está em leio, não aconteceu nada aqui ainda. E aí pessoal, agora em poucos instantes, sete e meia, aconteceu esse grave acidente aqui, próximo aqui ao Sonhos Hotel, aqui na cidade de Camerim, mas graças a Deus o motorista saiu unhes do caminhão, bateu na traseira de uma carreta que estava parada aqui, espontanei dois dias. A carreta quebrada aqui na pista, graças a Deus só o ajudante que sofreu um leve acidente, mas graças a Deus ele nada, nem uma morte, nem um óbito.